Música Quando eu cheguei aqui em 1971, a impressão que me dava era de uma fábrica bombardeada, mais do que uma fábrica em ruínas. Mas quem sabe, se não teria sido exatamente a ruína, o fator preponderante para que de fato eu pensasse em restaurá-la. Se eu tivesse encontrado uma fábrica próspera, perfeita, talvez não me seduzisse. Era a ruína que me seduzia. O principal elemento, eu diria, o vetor disso, o impulso de onde nasceu toda essa atmosfera, eu diria, mesmo esse polo cerâmico, partiu de um lado muito simples, por conta do faicinho enorme que a arte cerâmica, e que a cerâmica de uma maneira geral, exercia sobre meu pai. Eu até acredito que ele, sendo um herdeiro de usinas de açúcar, ele, de uma certa forma, tenha enveredado pelo ramo cerâmico, pela empresa cerâmica, somente pela paixão que ele tinha pela cerâmica. E o fato de ele ser também um colecionador, um colecionador de porcelanas. Aí iniciou-se esse ciclo cerâmico. Ele descobriu uma argila, que até hoje é inigualável. Que diga-se que a passagem é uma argila laminada, de um tato muito agradável, porque é ligeiramente ceroso, lembrando uma barra de chocolate branco ou cinza, mais do que propriamente um tolão de argila. A composição do ladrilho que eu utilizo, não só como pisos e revestimento, com finalidade industrial, como também aqueles que eu utilizo, que é exatamente o mesmo, para fazer meus murais, a composição, a base da argila, da composição argilosa, continua a mesma que ele formulou. E foi até hoje impossível modificá-la. Sou pena de eu ter um desfecho, ser mal sucedido. Porque a tendência da cerâmica, cada vez que ela cresce, é ela partir. Esse é um dos grandes problemas de qualquer material queimado, não é? É o problema da rachadura. O poeta Huck diz, só existe uma pátria verdadeira, que é a pátria da infância, e é verdade. E a nossa pátria estava localizada aqui, entre tantas fábricas, essa era a fábrica que nós elegíamos, porque era a fábrica mais misteriosa, mais penumbrosa, cujos fornos pareciam catacumbas, e onde nós brincavamos de bandido e mocinho. A Belar da Hora, que trabalhou aqui durante algum tempo, entre 1842 e 1845, a Belardo, que foi meu mestre nessa época, eu comecei a modelar, nessa época eu já desenhava e pintava, começava os meus primeiros rudimentos de desenho e pintura, e a Belardo foi quem me introduzia ao mundo da modelagem, sem que eu nem ao menos me apercebesse. Aprender a modelar foi capital para mim, porque só assim eu poderia me expressar, passado muitos anos em três dimensões. Quando eu retornei da França, por que não dizer totalmente desmoralizado, porque quando eu cheguei em França, eu achava que a arte cerâmica era uma arte menor, cheguei a esse absurdo. Uma das primeiras exposições que eu vi em Paris foi uma exposição de cerâmica de Picasso. Ora, se o grande mestre, o grande mestre da cerâmica europeia, o grande mestre da pintura europeia, do grande mestre da Escola de Paris, Pablo Picasso, fazia cerâmica, porque é que um obscuro pintor nordestino, um aprendiz de cerâmica ainda, relutante de fazer cerâmica, não poderia fazê-la. O grande sucesso de Miró é ele ter tido a ajuda de Lourenço Artigas, que foi um antigo colega de colégio, que era um grande teórico de cerâmica e um grande ceramista, não propriamente um grande artista, e que reconheceu no seu amigo o gênio que ele não tinha. Ora, no meu caso, eu não tive nenhum Lourenço Artigas, mas tive a família, que era profunda, conhecedora de cerâmica, do convívio também com inúmeros e diversos, de diferentes técnicos europeus que por aqui transitaram, tudo isso contribuiu para criar desse local um polo cerâmico. Dizer, por exemplo, que foi vendo um filme sobre um romance sobre a vida de Gauguin, que foi transformado num filme que definitivamente fez com que eu não só permanecesse pintando, como seguisse a pintura como minha carreira definitiva. Foi o filme do livro de Som Settberg, chamado Um Gosto e Seis Vinténs. Gauguin, de uma certa forma, prefigurava o terceiro mundo. Entre outras coisas, ele dizia seu ponto de vista estético. Nunca os gregos. Quando ele queria dizer nunca os gregos, ele queria dizer apenas jamais os gregos clássicos. Ele não estava falando da Grécia arcaica, muito menos de Creta. Ele dizia antes o Egito, antes a África, a Cambódia, a Oceania. Enfim, ele estava falando da barbárie no bom sentido. Os franceses ainda hoje chamam tudo que não está dentro da França de labar, o que quer dizer acolá ou lá embaixo. Que história é essa? E quem foi que disse que existe um centro do mundo? Cada país ou cada região pode erigir esse seu centro do mundo. Eu considero o meu centro do mundo a Vásia e não Paris. A Vásia teve uma importância histórica considerável no século XVII porque durante a invasão dos holandeses foi o único reduto onde eles não se atrevinham a chegar. João Fernandes Vieira, que foi o comandante da insurreição, da restauração pernambucana, teve o seu quartel-general aqui na Vásia. Tornando, segundo Pereira da Costa, a Vásia a capital de Pernambuco. Entre 1645 e 1654. Daí a importância histórica enorme desse bairro que está aqui a cerca de dois quilômetros. Aqui nasceu o verdadeiro endereço brasileiro. Nós passamos a ser Brasil a partir de Guararap. Nesse tema Batalha de Guararapes eu propositadamente como cerne, como símbolo do mural eu coloquei um soldado brasileiro sustentando uma bandeira brasileira da república o que eu fui chamado por ignorante de ignorante por vários jornalistas dizendo como é possível que um acontecimento do século XVII possa ter a bandeira da república. Eles não puderam descobrir que ali estava um elemento simbólico, metafórico que nascia o exército nacional, nascia a nacionalidade a partir de Guararapes. Pintura mural não é pintura de cavalete ampliada. É uma outra coisa. uma questão da proporção já começou a pesar na minha orientação de pintor porque eu não podia ampliar as coisas há certas coisas que se deixam ampliar e outras que não se deixam ampliar. Se você leva em conta por exemplo uma coisa trivial um Má Cigarro Hollywood que tem vermelho azul e branco bem definidos nas suas diferentes proporções se você ampliar esse Má Cigarro não 20 vezes mas 200 vezes esse vermelho que está absolutamente tolerável no tamanho do Má Cigarro normal passa a ser insuportável porque é como diz o Gauguin que um quilo de verde é mais verde que meio quilo. A cerâmica está ligada muito mais diretamente aos quatro elementos a terra a água a chama quer dizer ao fogo e ao ar do que a pintura em si que é uma coisa muito mais sofisticada minha paixão sempre foi a pintura digo a vocês de coração com toda sinceridade a minha alma é uma alma de pintor Eu sou ceramista porque sou antes de mais nada um pintor que aprendi a modelar e repentinamente quando em 71 eu vim para aqui para essa velha fábrica e tive de lidar também com um aspecto inteiramente novo que seria o aspecto da arquitetura para mim absolutamente insuspeitado essa palavra espaço repetida e quase um elemento tabu dos arquitetos para mim naquela época indecifrável começou a funcionar quando eu comecei a reforma deste grande conjunto uma fábrica em ruínas a minha visão desse trabalho era uma visão fetichista ligada ao mundo mágico religioso ligada ao mundo das recordações de infância não tinha nada a ver com o mundo estético eu estava reconstruindo alguma coisa que deveria ser reconstruído e o meu trabalho era um trabalho puramente visionário não perseguia absolutamente nada perseguir alguma coisa seria para mim uma servidão na realidade reconstruindo a fábrica eu não poderia ter um templo vazio essa palavra templo pressupunha imagens você não pode fazer um templo sem ter as suas imagens correspondentes ninguém sabe quem vem primeiro se a imagem existia e necessitava de um templo ou se você construiu o templo e botou a imagem então eu senti a necessidade de povoar também esse templo de imagens e de imagens que estivessem à escala da própria construção que como vocês veem é imensa recife é a pátria da indiferença e essa indiferença foi a mim enormemente salutar porque eu pude trabalhar 11 anos ininterruptamente sem nenhum tipo de julgamento ninguém chegou aqui para dizer isso está bom ou isso está ruim eu não estava preocupado com cronologia eu não estava preocupado com formas eu não estava preocupado sobretudo com unidade eu me sentia um pintor que estava provisoriamente trabalhando em cerâmica então essa moral provisória era a moral que me encaminhava aqui nesse mundo solitário de eu fazer o que eu quiser eu era senhor das minhas trevas e pouco incomodava o que eu queria sair o velho forno como se fosse como se fosse o lugar o coração da fábrica o lugar de transmutação da matéria quando as coisas são modificadas como uma espécie de gestação aliás na antiga alquimia e entre os ferreiros era muito comum chamar-se o forno o forno ainda reconstruindo as ruínas eu fiz com que essa fábrica começasse a funcionar porque sem ela eu não poderia absolutamente trabalhar era como se tivessem cortado os meus braços e minhas pernas era o meu local de trabalho como pintor como escultor mas era também um lugar que deveria produzir alguma coisa não se pode colocar uma estrutura industrial ao serviço de uma só pessoa então essa estrutura industrial teria de produzir de qualquer maneira teria de produzir alguma coisa e eu escolhi a produção dos ladrilhos cerâmicos sobre os quais eu pintava meus muragens que passaram a ser posteriormente material de pisos e revestimentos quando nós descobrimos que a dureza desse material era uma dureza ideal para ser utilizada como piso dada a sua resistência à abrasão sua resistência ao atrito eu resolvi que a produção seria uma produção pequena que apenas justificasse financeiramente como um suporte para essa grande aventura cerâmica paralela simultânea que estava sendo começada na década de 70 exatamente percorrendo todos os anos 70 até 80 quando a coisa começou a se confirmar já como também estrutura de museu escola cerâmica centro experimental de cerâmica enfim uma série de atividades correlatas que hoje fazem oficina cerâmica Francisco Brennan fazer cerâmica está na base da estrutura do pensamento humano que está ligada a caça está ligada ao alimento está ligada a forma enfim daí eu acredito que nasceu o mundo o mundo da forma aqui ela já recebeu uma queima pode-se verificar pela sonoridade que é completamente diversa dessa que você bate como se fosse madeira aqui ela já recebeu uma queima de cerca de mil graus o que lhe dá o que lhe permite ou lhe dá uma resistência muito grande à manipulação quer dizer você já pode trabalhar com maior liberdade no ato de pintar ela vai ser pintada com óxidos metálicos com elementos cerâmicos e evidentemente retornando ao forno tantas vezes seja necessário posso mostrar a maquete decisiva para as cores que vão orientar as peças maiores eu estava sobretudo à procura do bronze à procura de uma matéria que lembrasse também o mundo vegetal e também o mundo mineral há sempre uma preocupação nas minhas esculturas e nos meus trabalhos de criar uma unidade entre o mundo mineral o mundo vegetal e os seres vivos de uma maneira geral de todos os quatro elementos o fogo é aquele de transmutação é a força de transmutação aonde pela primeira vez o homem pôde conceber o que seria a possibilidade de criar tanto que a lenda de Prometeu vem daquele do homem que teve o atrevimento de roubar o fogo por conta disso ele foi castigado por Deus mas quando o homem roubou o fogo e nesse momento ele passou a ser também um demiurgo que ele passou a criar as pessoas ele passou a criar quer dizer foi nesse momento que o oleiro o ceramista entra quer dizer foi anterior ele foi o primeiro a tratar com a matéria ele foi o primeiro a transformar a matéria a transmutação aconteceu na mão dos oleiros com a força do fogo com a força sagrada do fogo eu às vezes digo que uma cerâmica minha entra moderna no forno depois de diferentes queimas porque é preciso levar em conta que são realizados diferentes queimas então um mural meu pode entrar moderno no forno eu até diria medíocre e sair com 10 mil anos e uma obra-prima eu não sei exatamente o início dessa ideia mas ela foi certamente anterior ao ato da execução ao ato físico de estar aqui nessa localidade porque eu me recordo que eu próprio vi há muitos anos atrás muito antes de pensar sequer na reforma desta desta antiga fábrica eu vi uma Madonna de Piero della Francesca em Brera Milano aonde surpreendentemente existia sobre a sua cabeça pendurado um ovo a função desse desse ovo seria a ideia do ovo primordial começo de todas as coisas o ovo primordial no sentido também do ovo cósmico da onde todas as coisas vão se reproduzir as coisas são eternas porque se reproduzem não é absolutamente procurar simplificar o sentido transcendental do homem mas é a partir da reprodução que as formas se eternizam o próprio universo pode ser a forma de um imenso desejo pensando nesse ovo que seria o centro desse pátio e o centro de todo o pensamento que se desenvolveria em torno do ovo coitada da forma que não couber dentro de um ovo é que eu comecei a pensar que essa forma sagrada que esse ovo cósmico deveria ser defendido por diferentes e poderosas sentinelas a partir daí começou a história desses pássaros que eu batizei de pássaro roca restava como transformar plasticamente todas essas ideias porque para o artista plástico as palavras muitas vezes em vez de ajudar atrapalham atropelam e foi em busca de alguns desenhos folheando desenhos antigos que eu encontrei um desenho feito há mais de 20 anos onde eu adivinhei a forma desses abutres desses guardiãs eu não estava absolutamente pensando nele mas na época eu desenhei eram como se fossem troncos de vértebras um agregado a outra de uma forma sinuosa terminado com uma cabeça que lembrava um abutre 20 anos depois já neste local e tendo a necessidade de criar o templo e portanto de criar essas formas que ficariam em torno do templo em torno do ovo me veio a ideia de aproveitar esses rabiscos esses desenhos que foram se transformando gradativamente nessas formas escultóricas à medida que eu redesenhava continuamente essa forma ela foi cada vez mais se adelgaçando esse mundo feminino que está ligado aos elementos eróticos aos elementos formais a alguma coisa da qual você não pode escapar e esse mistério vem desde dos primórdios desde a pré-história que essa aproximação é fatal toda a arte pré-histórica toda a arte que vem das cavernas posteriores às cavernas a arte primitiva você vê a presença da mulher como uma constante como se os homens jamais se habituassem à presença do sexo oposto como se elas fossem não uma criatura estranha mas de um planeta estranho por que é que a forma delas é tão fascinante se na verdade se você com destemor resolver decompor tudo e verificar que não é tão diferente assim mas quem foi que disse isso isso é só em teoria viva a diferença há uma constante em toda a história da arte essa constante não é só minha é de todos os pintores que não é saber apreciar a mulher não sobre só um sentido de fascínio do erotismo mas no sentido do mistério porque a mulher é de qualquer forma a matriz começo de tudo é a mãe terra todas as grandes deusas até as prostitutas eram cultuadas nos templos é que nós no mundo moderno perdemos o sentido do sagrado e a sexualidade está ligada ao sagrado então vamos dizer que esse fato se deu exatamente assim a visita da velha senhora aqui à oficina foi simplesmente a visita de uma senhora acompanhada de sua sobrinha que vinha comprar cerâmica aqui nos escritórios acontece que a moça nos conta passado alguns meses o que é que tinha acontecido a senhora tinha entrado na primeira sala e tinha recuado de tal forma horrorizada dizendo o seguinte isso é um museu de horrores isso é esse homem deve ser um imoral isso é uma carnificina e fugiu ora eu não encontrei até hoje uma pessoa que tenha definido tão bem o que viu quanto essa velha senhora então a velha soube ver que dentro dessas histórias que estão contadas aqui dessas peças há carne e sangue entende? todo elemento sexual que está ligado à reprodução está ligado à carne e ao sangue e não deixa de ser também uma violência essa é a história da sexualidade humana e de toda sexualidade animal essa senhora que entrou e que viu esse espetáculo de horror aquilo que o Francis Bacon disse que a verdade não é a beleza quer dizer que a verdade em si ou mesmo pode ser o horror o horror da existência não é necessariamente a beleza você pode ver o mundo sob a forma apolínea e pode ver o mundo sob a forma dionisíaca onde você penetra no subterrâneo das coisas no horror das coisas o horror faz parte tanto quanto o paraíso faz parte de nossa existência não é? e a mãe terra às vezes não é então mãe assim às vezes também é madrasta o horror existencial é o horror que pode existir entre todas as coisas é a forma do mal intrínseco que pode existir entre todas as coisas eu quero dizer que o ato da criação e o ato da reprodução em si é um ato de violência o mundo se faz também com violência o cosmos é também violento é uma violência de Deus que nos dá ao nosso alcance mas é uma forma de violência a reprodução é uma forma de violência as coisas são eternas porque se reproduzem e se reproduzem com violência coisa que nós nós humanos não compreendemos nós não compreendemos aquilo que se chama o tempo das coisas nós misturamos a ideia que nós temos do nosso tempo com o tempo que é imóvel e que tem outra 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 finalidade totalmente diversa daquela que nós pensamos como nós pensamos também que a nossa vida tem finalidades que não coincidem com aquela que a natureza ou o cosmos designou nós temos de coincidir com o eixo do mundo isso é que se chama perfeição qualquer coisa que lhe afaste desse eixo do mundo é uma forma de imperfeição portanto está muito próximo aquilo que os religiosos chamam de pecado do mundo Amém. Amém.